Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo, e hoje eu vou contar o que achei deste computador aqui, o Dell Inspiron Gaming 7567, a segunda versão desse laptop gamer da Dell que chega ao Brasil. Eu nunca tinha tido antes um modelo gamer, vinha prezando por aqueles computadores mais leves, com bordas mais finas na tela, e por isso quando esta criança chegou, o primeiro impacto que eu tive foi em relação ao porte dela. É um notebook grandalhão, meio trambolho, que tem 2.7kg, não acho que vai servir tão bem para quem quer carregar na mochila o tempo inteiro, mas sim, no máximo, para quem quer levar para algum lugar para jogar fora de casa em determinadas ocasiões, sabe? Como eu escrevo bastante nele, uma outra coisa que pesa em relação a esse tamanho, é que ele não tem um perfil exatamente fino, né? E aí, enquanto eu digito, meus pulsos meio que sempre estão roçando aqui ao redor da carcaça. Além disso, a própria tela dele tem bordas bem grandonas, muito maiores do que aquelas com as quais eu vinha me acostumando, só que todos esses pontos que eu venho frisando também tem uma boa contrapartida, que é a robustez da máquina. A sensação de resistência aqui é grande, a carcaça que mistura plástico com borracha é bastante firme, ela pega marcas de dedo aqui na tampa, sim, que é emborrachada, mas de resto parece ser um verdadeiro tanque de guerra isso aqui. O teclado me agrada bastante, ele tem uma resposta tátil excelente e detecção de toques boa. O touchpad é um pouco mais áspero do que eu gostaria, só que também responde de forma satisfatória. E as caixas de som dessa criança são fantásticas, elas ficam viradas para frente e tem um som bastante alto e encorpado que é definitivamente acima da média de notebooks comuns que a gente vê à venda no Brasil. Tem duas coisinhas na construção desse notebook que eu faria diferente. A primeira delas seria inserir uma porta USB do tipo C. Ele é bastante bacana em termos de conexão, tem muitas portas, mas falta essa USB-C, que é um padrão que vem se estabelecendo aos poucos aí. E a segunda, o teclado dele é retroiluminado, né? Tem luzinhas nas teclas para você enxergar no escuro e essas luzinhas são vermelhas. Eu sinceramente optaria por luzes brancas porque elas dariam mais contraste nas teclas. Não é que não dá para enxergar, dá para enxergar sim, eu só preferiria brancas. Só que beleza, tem aquela coisa de ser um notebook gamer, né? E aí ele tem detalhes em vermelho aqui na carcaça e tal, a luz vem meio que combinando com isso, então tudo bem. Um ponto que causou polêmica assim que esse notebook chegou por aqui foi a baixa qualidade da tela que a Dell resolveu colocar nele. Era um painel do tipo TN, que distorce as cores quando vista de lado, não tem uma qualidade de imagem muito boa, só que posteriormente ela lançou uma versão com painel IPS. É o caso deste aqui e aí a qualidade já é muito melhor. Ele distorce quase nada as cores, eu poderia dizer que não distorce. A qualidade de imagem já é um outro nível. Realmente acho que tela deixou de ser um problema, é até uma qualidade agora. Inclusive eu tenho que destacar aqui que felizmente ela é do tipo mate, ou seja, é fosca. Isso, em minha opinião, é muito melhor para vista, cansa muito menos, além de ser melhor para jogar também. Por falar em jogar, vamos falar de performance. Eu não pretendo fazer uma análise muito técnica aqui, não costumo colocar benchmarks, esse tipo de comparação, faço avaliação mais geral mesmo. E este é um computador que tem um processador Core i7, ele também vem com i5, mas este tem i7, e é do tipo HQ, ou seja, aquela série da Intel que é mais focada em performance mesmo, e não em economia de energia, como a série U de uva. E realmente eu não tenho do que reclamar aqui, viu pessoal? Eu consigo editar vídeos em Full HD, ou em 4K sem problemas, rodo qualquer tipo de programa, eu nunca tinha tido um notebook com processador Intel da série HQ, e achei que isso faz sim bastante diferença. Uma coisa que eu acho que é obrigatória para você ter esse desempenho que eu estou mencionando, é a instalação de um SSD, porque pelo menos este modelo veio só com um HD mecânico de 1TB, ele tem ali uns 8 GB de caixa para melhorar a performance, mas ele não atinge aquele desempenho que a gente realmente espera, e pelo menos o notebook é bastante fácil de abrir. Você vira ele de cabeça para baixo, tira um parafusinho, já tem acesso a toda a placa, existe um slot do tipo M.2 para você instalar um SSD sem ter que tirar o HD que vem de fábrica, e é isso que eu recomendo muito, muito que se faça. A instalação de um SSD do tipo M.2, e aí você pode pegar um disco menor de 256 GB SSD, mantendo o HD de 1TB para armazenar os arquivos. Eu não peguei esse computador exatamente para jogar, é um Dell Gaming, mas foi mal, eu peguei porque ele era mais potente mesmo, só que eu posso dizer que já joguei muito o StarCraft II aqui, e fiquei muito bem impressionado com a placa de vídeo dele, que é a GeForce 1050 Ti. Pela primeira vez eu pude rodar o StarCraft II com os efeitos ativados, aquele gráfico bem bonito e nem sinal de limitação na performance. Roda liso, obviamente. Claro, StarCraft II não é dos jogos mais pesados atualmente, mas existe uma boa quantidade de relatos na internet do pessoal rodando qualquer tipo de jogo, até os mais pesados que estão saindo por agora. Obviamente você não pode esperar rodar tudo isso no Very High ou no Ultra, sei lá, não sei qual é a denominação que está se usando para todos os jogos. Mas você ainda vai conseguir rodar praticamente tudo, eu diria tudo, com qualidade gráfica ainda muito boa, pelo menos decente. E um ponto positivo nesse lance de performance é que esse é um PC que esquentou muito pouco em minha mão. Em momento algum eu parei para pensar, eita, ele está quente de forma que me incomodou. Realmente não aconteceu, eu diria que ele tem um desempenho térmico bastante bom. E em relação a ruído, vejam, no dia a dia, quando eu só estou navegando na internet, rodando Spotify, fazendo um uso de escritório, vamos dizer assim, ele fica totalmente silencioso, só com tarefas mais pesadas, como sei lá, exportando um áudio depois da edição, ou exportando um vídeo, ou jogando. Aí sim, as ventoinhas entram em ação, mas eu ainda acho que elas têm um nível de ruído bastante aceitável, sabe? É um que você, quando está jogando, por exemplo, nem percebe. Então eu também fiquei satisfeito com esse lance do ruído, ele é relativamente discreto. E um outro elogio que eu preciso sim fazer é em relação à bateria. Não esperava que um notebook gamer tivesse uma autonomia tão boa quanto este tem. Vamos dizer que naquele uso de escritório que eu vinha mencionando, navegando na internet, com Wi-Fi, brilho no médio, eu consigo, sem dificuldade, chegar aí nas seis horas, às vezes até mais do que isso. E eu achei bacana saber que dá pra confiar num notebook como este pra alguma emergência, né? Fiquei sem energia, ou de repente preciso mesmo transportá-lo pra algum lugar, ele vai sim ter uma autonomia que não vai me fazer sofrer. Então é isso, pessoal. Este é um computador que me deixou realmente bastante satisfeito em termos de construção e de performance, e que também não apresentou nenhum problema notável durante o meu uso, sabem? Não teve nenhum pau que eu possa mencionar aqui que ele deu. Realmente funcionou como eu poderia esperar de um bom computador. Só deixo a observação de que ele é realmente um trambolhão. Me parece mais adequado pra quem quer substituir um desktop, um computador de mesa, sabem? Sem abrir mão da performance que ele realmente apresenta aqui. Essa GeForce 1050 Ti parece ter uma velocidade aí de uma placa de computador de mesa mesmo. Fiquei muito bem impressionado com ela em minha experiência lá com o StarCraft 2, né? Esse lance de ele ser trambolhão realmente é algo que deve ficar em sua cabeça aí, porque se você pretender carregar isso pra lá e pra cá, vai ser uma malhação e tanto. Mas é isso. Eu queria dar esse heads-up pra vocês aí sobre o que eu achei do computador. Algumas pessoas já tinham visto ele aparecer em algumas fotos e vídeos meus por aí. E tá aqui esse, o computador, e é isso que eu acho dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, cliquem em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais e a gente se vê. Falou! 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 Tchau.